Tem que respeitar surubim, porra Vai no solinho da malícia Toma que toma, toma que toma, toma que toma Quem sabe cabe diz Mas essa que tá estourada é do dread e do GG Mais uma novidade que as jovinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil, nega Quero ver toda a bebê em surubim, vai Mexe, mexe, mexe Eu disse mexe, remexe pro pá Mexe, mexe, remexe E agora desce, desce, desce pro pivete Que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete, vai passando nela Oi, que pegada, que pegada, que pegada é essa? Pega o sabonete, no mochão do rapaziada Ou escorrega, ou escorrega Vai, calinca Escorrega, escorrega Pega o pai, vai Eu disse, mexe, mexe, vai Vai, vai, vai arinho, vai arinho Eu desce, desce Eu desce, mexe, mexe, remexe Vai lá, lá Senta, senta sem parar Eu disse, eu desce, mexe, mexe, remexe E agora desce, desce, desce pro pivete Mexe, remexe O nome dele é Júlio Propaganda, pô Ai, ai, só na balicinha, vai Ai, ai, só na balicinha, vem Essa aqui tá estourada, é do dread e do GG Mais uma novidade que a jovinha Pra dançar é muito fácil Eu quero ver toda bebê em churubim Eu desce, eu desce, eu desce Eu disse, remexe pro pai Oi, bebê Toma, toma Eu disse, mexe, remexe E agora desce, desce, desce pro pivete Que pegada é essa? Que pegada é essa? Eu pego sabonete Eu pego passando nela Passa, passa, passa Pega o sabonete E passa nela assim vai Escorrega, escorrega Bloco quarenta graus, tá uma uva Escorrega, escorrega Chama Renatão É nóis papai Remexe, mexe Hey, que o dê? Tudo se mexe, remexe Eu mano Felipe Tudo se mexe, remexe E agora desce, desce, desce pro pivete Mexe, remexe E agora, agora desce Agora desce, agora desce Quem tá gostando dá um gritão na moral Obrigado meu Deus